Salve, salve turma boa de Poção de Pedras do Maranhão! Aqui quem fala é Jobson Lascarenhas do Forró dos Plays e a gente se encontra no mercado sábado dia 10, primeiro dia de carnaval vamos fazer uma grande festa pra vocês com o melhor repertório do Brasil quero mandar um abraço especial ao meu prefeito Júlio Cascaria e meu deputado Vinícius Loro a toda moçada, beijo no coração de vocês a gente se encontra sábado dia 10, no melhor carnaval do Maranhão aperta o play e vamos lá!